Bom dia, bom dia pessoal, bom ano a todos, vou aqui começar devagarinho, aqui neste meu setup. Ora, o que é que eu tenho aqui apresentado, visível? O sumário da última aula, entretanto eu já publiquei os sumários, houve alguns de vocês me perguntaram onde é que podiam consultar a informação acerca do que temos estado a tratar nas aulas. Então aqui reparem que eu tenho aqui links, nos sumários tenho links para documentos, leiam esses documentos, ok? Mas na última aula dizia o que é que nós estivemos a falar, estivemos a desenhar uma aplicação interativa usando Desktop Compose, começámos a fazer o jogo local, já vou mostrar, e a propósito disso falámos de Model View Controller, o padrão de desenho, e falámos de ideias grandes e ideias pequenas. Ideias grandes e ideias pequenas em que sentido? Ideias grandes no sentido em que têm um impacto profundo na forma que o software assume, portanto são ideias que têm implicações significativas, nomeadamente esta grande ideia, bom dia Palma, esta grande ideia de usar o Model View Controller, outra grande ideia, a valorização da imutabilidade, também falámos um bocadinho sobre isso, que também têm implicações significativas na forma que o software assume, e depois outras ideias não tão grandes, mas isto não significa que sejam menos importantes, que são, que eu elenquei aqui, estou a ver, que eu enumerei aqui, e que nós aplicámos, usámos no contexto da aplicação que andamos a fazer, ok, no Tic Tac Tau. Pronto, bom ano, Nome, bom ano. Pronto, a propósito disso, então, o que é que nós vamos fazer hoje? Vamos continuar. A minha intenção é, durante esta semana, terminar a aplicação do Tic Tac Tau, o Jogo do Galo, está bem? Para hoje, o que é que eu tenho planeado? Como é que é, Furtados? Bom ano e bom dia. O que é que eu tenho planeado para hoje? Vou mostrar, ok? Isto são as coisinhas que eu fui abrindo para me preparar para a aula. O que é que eu tenho hoje? Ah, já agora, aproveito para dizer, em alguns momentos é possível que eu copie o código daqui da minha solução, que eu tenho do meu lado esquerdo, que já está quase pronta, e que eu vou mostrar agora, ok? No fundo, só com um propósito, que é acelerar o processo, acelerar um bocadinho o processo, está bem? Reparem, o que é que eu tenho aqui? Pus a correr a aplicação que já fiz, está bem? Enfim, não está concluída, mas já tem um bom, já está avançada. Vou pôr a correr mais uma instância, vou pôr a correr mais uma instância, bora lá, corre. Então, são duas instâncias da mesma aplicação a correr, que fazem uso de uma base de dados MongoDB local, está bem? Se repararem aqui à esquerda, o que é que eu tenho? Tenho aqui o menu, Start Join, e as opções de refresh e desistir. Quando digo Start, ok? O jogo começa para este, e reparem que as opções dos menus mudaram. Agora já não é possível fazer Start nem Join, a única coisa que é possível fazer neste jogador é desistir, ok? Aproveito para dizer que o jogo que este utilizador ou esta aplicação está a iniciar é um jogo que está hardcoded, está bem? É sempre o mesmo, é o Demo Game. Já mostro. O que é que isso quer dizer? O que é que eu ainda não foi criado, porque ainda não fiz nenhuma jogada, vou fazer uma jogada. Viram aquilo a demorar? Também é um erro ainda que temos, com o que vamos viver ainda hoje, mas na quarta-feira resolvemos, tudo demorou ali. Depois o que é que eu tenho? Vou fazer aqui outra vez o refresh sim. Estão a ver aqui? Ficou guardado na base de dados o estado daquele jogo, e agora deste lado o outro jogador o que é que vai fazer? Vai juntar-se ao jogo? Juntar-se ao jogo implica que agora é a vez de ele jogar. Este refresh é fuleiro, está bem? Deixem-me saber o chat, peraí lá. Este refresh é fuleiro, confesso, é verdade. Boa Nergil, estás bem? Paulo, já te respondo, dá-me um segundo, já te respondo. Mas dizia, este aqui, o da direita, agora o que é que vai fazer? Fez join e agora tem aqui um refresh. Isto é suposto ser automático, que para já ainda é manual, está bem? É uma coisa de cada vez, portanto, manualzinho. Viram? Atualizou. Agora este joga. Isto produziu alterações na base de dados. Estão a ver? Está ali o X. E agora este aqui está, faz refresh. Ok? E por aí fora. Estão a perceber a ideia? Portanto, no fundo o que eu fiz foi, continuei a implementação, que eu fui avançando no sentido de prever eventuais dificuldades, que é o que eu vou fazer agora também, que é, vou consumar esta implementação à vossa frente, está bem? Palma, acerca dos exercícios para preparação para o exame. Algo do género. Como sabes, nunca, esta disciplina nunca funcionou. O Wesley já está a dizer. Como é que é, Vansky? Esta disciplina nunca funcionou. Isso significa o quê? Significa que não existem testes passados. Epá, então qual é que é a melhor forma para se prepararem para o exame, para o teste? Diria eu que é fazendo o trabalho, compreendendo a problemática que foi sendo discutida nas aulas e não deixando zonas cinzentas naquilo que eu fui discutindo. Ok? Para dizer, epá, como é que vocês se preparem? E se eu sou capaz de, em tempo útil, produzir uma série de exercícios para vocês treinarem? Epá, não sei se serei capaz de fazer isso, ok? Em tempo útil. Por uma razão muito simples. É que o exame de TDS é logo no início da época de exames. Ou seja, a época de exames começa com um exame, um teste, que é o teste de TDS e no mesmo dia um teste da outra disciplina que eu dou, que é PDM. Ou seja, eu vou ter uma carga muito assinalável nesta fase, neste mês e, portanto, não consigo prometer que terei tempo para fazer isso. Ok? Técnicas de desenvolvimento de software. É, Regil. Ok? Isso era... A ideia de ter uma avaliação apenas prática é uma boa ideia. Ou melhor, através da oral. É uma boa ideia. O problema é que uma hora e meia não serve, não basta. Uma hora e meia não chega para avaliar três elementos, três pessoas. E isso significa que as discussões teriam que ser de maior duração. É pá, e tinham que assumir um formato... Deixem-me... Tenho aqui o som muito alto, não é? Deixem-me cá ver isto. Às vezes estatura aqui. Ok. Digam-me se o som estiver fixe. E diria que... É pá, assumiriam um formato pouco aprazível, na minha opinião, em que as perguntas teriam que ser dirigidas, tinha que quase que... Não dava para ser em jeito de conversa, como são a generalidade das discussões agora. Ok? A maior parte das... Salvo raras exceções, mas as discussões são, pelo menos comigo, são uma conversa em que eu vou fazendo perguntas, os alunos vão respondendo de acordo com o critério que eles acharem bem. Óbvio que às vezes quando é sempre o mesmo a responder eu tenho que intervir dizendo, é pá, agora deixa lá os teus colegas responder um bocadinho e... Mas em geral não são perguntas dirigidas, percebem? Enfim. Enfim. Tem vantagens e desvantagens. Portanto, Palma, respondi à tua ideia, à tua pergunta. Portanto, eu gostaria de o poder fazer, não consigo prometer nesta fase que o farei. Está bem? Simplesmente porque nesta fase, durante este mês, eu vou ter uma carga muito exagerada e não serei capaz. Eu, em PDM, tenho mais de 90 alunos. Ok? Portanto, não consigo. Não consigo mesmo. O Allwood. Com a Compose, aquilo explode. Allwood, vamos ver. Vamos ver. Calma. Não sei o que é que isso significa. Já agora, à tarde, eu vou estar disponível. A malta pode vir ter comigo à minha sala de Zoom para dúvidas. Ok? Tá bem? Pronto. Ok? Acho que deu para responder. Deu para responder. Vamos lá a isto. O que é que eu hoje queria falar? Obviamente que não é acerca apenas de fazer aquilo que acabei de vos mostrar. É também acerca de continuar a falar um bocadinho sobre a organização de software em geral. Está bem? Na última sessão, como eu vos mostrei, vou parar isto. Está bem? Já mostrei. Agora, vou apagar também isto. Aqui. Já viram que está o local, não é? E vou voltar ao que nós temos agora. O que é que nós temos agora? O que nós temos agora é só isto. Temos uma aplicaçãozinha que joga, não é? Mas apenas isso. Não guarda esta informação. Esta informação não está guardada de forma a ser partilhável com outra aplicação. Está bem? Com outra instância da aplicação. É apenas uma user interface que, quando carrega aqui, faz a jogada. E essa jogada materializa-se no modelo. Ok? No modelo de domínio. Vamos lá, então, recuperar o que nós tínhamos aqui. Ok? O que é que nós tínhamos aqui, vagarinho? Eu hoje estou um bocadinho pitósgo, não sei porquê. Trouxe-se de manhã. Se ainda são os efeitos da passagem de antes. Se bem que a minha passagem de antes foi tranquila. Não foi nada de muito agressivo, dadas as circunstâncias. Portanto, eu tenho aqui, estou a ver um scriptzinho, que é para não me distrair demasiado com aquilo que falo. No fundo, para me disciplinar um bocadinho, que nem sempre consigo ser disciplinado na ordem dos temas. Mas o que é que nós temos aqui, para já? Eu ainda continuo a ter aqui aberto isto. Lembram-se desta conversazinha? Uma grande ideia que nós discutimos foi a possibilidade de organizar o software, quando estamos a falar de aplicações interativas, isto é, aplicações com user interface gráfica, a organizar o software identificando, como pertencendo a um destes três papéis. O papel de ser uma vista, no caso um composable, uma função composable. Ser um controller, no caso responsável por articular entre aquilo que é vista, aquilo que é apresentado, e os dados do modelo, e o modelo, que são os dados do mínimo. Na verdade, isto que aqui está é insuficiente para organizar o meu software. Ou seja, aquilo que eu vou fazer, aquilo que nós vamos fazer hoje durante esta aula, não é apenas, não vou organizar o software apenas com base nesta ideia. Está bem? Não é suficiente. O que é que eu quero dizer com isto? Ora, vocês lembram-se deste diagramazinho que eu fiz, não foi? Para vos ajudar, no fundo, para explicar o princípio do SRP. Uma peça, um propósito. E, na ausência do melhor, identificámos como três grandes propósitos estes. Bom, ou é o propósito de ser do domínio, portanto, uma peça que serve para a representação do domínio, seja de dados, seja de comportamento. Era uma vez uma outra, que era da user interface, outra responsabilidade. No caso, as nossas views na console e aqui os nossos composables. E, por fim, a outra responsabilidade, que era para fazer a preservação do estado em base de dados. Aqui, já agora, o Gil está a falar de variantes de Model View Controller. Existem outras variantes. Aqui, o que está representado, relembro, é o seguinte. A preto são as dependências legítimas. As dependências que são legítimas neste padrão são as que estão ilustradas a preto. A vermelho está ilustrado o fluxo dos eventos. Portanto, o evento, os acontecimentos nas vistas são empurradas para o controller, que vai reagir a esses eventos, promovendo alterações no modelo. Existem outras variantes deste padrão de desenho, nomeadamente o Model View Presenter e o Model View View Model. O Model View View Model foi o que o Ergil estava aí a falar, mas não é a minha intenção abordar todos eles aqui. Eles têm diferenças subtis entre si, mas todos eles partilham esta grande ideia, que é, no contexto do desenvolvimento de meios da interface gráfica, existem peças que são responsáveis pela apresentação, peças que são responsáveis pelos dados a apresentar e peças que são responsáveis pela articulação entre eles. Os detalhes de como isto é feito produzem as tais variantes de que falávamos. Mas, no nosso caso, aqui não é a minha intenção dissecar cada uma dessas variantes, até porque isto, como é uma disciplina de terceiro semestre, a gente não pode ficar esmagados com muitos nomes. Não é acerca disso. Mas, continuando, dizia... Era uma vez esta ideia aqui, acerca das responsabilidades a atribuir a cada peça, tentando identificar que peças é que podiam estar. Na boa, Ergil, tranquilo. Isto é porreiro, porque a malta ouve falar dessas coisas, percebes? E dá-me a oportunidade de falar um bocadinho sobre isso. Está bem? Porque é muito simples o pessoal cruzar-se com este tipo de coisas quando anda online a ver documentação, de volta e meia surgem outros... outros padrões de desenho e, assim, aproveito e clarifico que, no nosso contexto, não é acerca do estudo exaustivo dos padrões de desenho, é acerca da criação de um modelo mental para poder sermos capazes de organizar software. que é, aliás, o que eu pretendo continuar a mostrar hoje. Já agora, aproveito para dizer... Então, mas o que é que determina? Porquê é que se escolhe model view model, model view presenter, model view controller e afins? Normalmente, isso está condicionado pela própria framework que nós estamos a usar para user interface. Portanto, não é de todo uma escolha absolutamente nossa. Está bem? O underchild, a parte do model está relacionada com o domínio. Ok? Eu vou falar um bocadinho sobre isso agora. Vou aproveitar a deixa do underchild. Ou seja, esta ideia de organizar software, isto não é... Apesar de ser grande ideia no sentido que tem implicações na forma que o software assume, não é suficiente para caracterizar o software todo o que nós vamos fazer. Mesmo nesta aplicaçãozinha pequena. O que é que isto quer dizer do back-end? Como o underchild está a perguntar. Não é suficiente, está bem. Porque o software... Esta forma de organização é relativa apenas à apresentação, isto é, à user interface. Ou seja, estes três elementos que aqui estão, estão a ver, têm um papel aqui na user interface. O modelo é, neste diagrama, o conjunto das peças responsáveis por obter os dados e por representar os dados a serem apresentados. A forma como exatamente isso é feito requer uma descrição mais detalhada. O que significa que o modelo pode ser muita coisa. Está bem? Pode, inclusive, ir buscar... Podem ser peças que vão buscar dados a uma fonte de dados, como, por exemplo, uma base de dados. Ok? Ou à rede. Certo? Ou a um back-end, isto é, a um servidor que expõe uma API REST, por exemplo. Está bem? Portanto, isto para dizer que a MVC, enquanto grande ideia, condiciona a forma de software, entenda-se software, com interativo, isto é, aplicações como a user interface, na verdade é usado noutros contextos, mas não vem agora ao caso, mas é usado também noutros contextos, por exemplo, num front-end web, desculpem, num back-end web, isto é, uma aplicação exposta num servidor que expõe uma web API, mas desculpem aqui a divagação. Portanto, só para dizer que este padrão não é exclusivamente usado em aplicações interativas, mas é muito usado nas aplicações interativas, é aquele que surgiu, mas que não é suficiente. Portanto, é preciso caracterizar este módulo. Este módulo é acerca do quê? Acerca da representação dos dados e da sua obtenção. O que é que eu vou mostrar-vos a seguir? Uma outra forma clássica de organizar software, portanto, e que é de acordo com o grande propósito. Isto é, no fundo, é o que eu já vos falei aqui. Está bem? É isto. E que forma é essa? Chama-se organização de software em camadas. Mas é uma forma clássica de organizar software em que cada camada acrescenta um conjunto de serviços às camadas subjacentes. O que é que é estar mais abaixo ou estar mais acima? É acerca de estar mais próximo ou não da origem dos dados. Ok? É mais ou menos isso. Portanto, uma forma de organizar software, uma forma clássica de fazer, é desta forma. Arranjar uma layerzinha. Reparem, o que eu estou a fazer, no fundo, é a virar isto e a colocar horizontalmente. Ok? É isto que eu estou aqui a fazer. Portanto, dizia, a data layer, que é a camada responsável por... Vou-lhe chamar data access layer propositadamente, mas, na verdade, isto é a data layer, onde estão a dar o conjunto das peças responsáveis pela obtenção dos dados. Ok? Depois disto, tenho uma camada superior, que é a domain layer ou business layer. Também há quem chama isto domain layer ou business layer. E, por fim, uma camada acima desta, que é a presentation layer. Reparem, o que é que eu estou aqui a fazer? Não estou a fazer nada diferente daquilo que já tinha feito, presentation layer. A propósito, vou aqui colocar as dependências legítimas. Portanto, a dependência... As dependências a preto são as legítimas. As camadas de cima podem depender das camadas de baixo, e não o contrário. Ok? É mais ou menos esta a ideia. Óbvio que a informação tem que fluir para cima. Ok? Naturalmente. A informação flui para cima. Porque aí os acontecimentos fluem para baixo. Portanto, o utilizador interage com a aplicação. Isto produz ações que são empurradas até abaixo. E depois os dados fluem para cima. Está bem? Agora, já lá vou o undershield. Portanto, estão a ver? Esta organização é a forma de organizar, classicamente, software. Em que, eu digo, no fundo, é o que eu estava aqui a fazer. Reparem, é IO Storage. Eu fui mais concreto. Chamei-lhe IO Storage. No fundo, esta é a data layer. Esta aqui. Isto que aqui está, a user interface, é a presentation layer. Porque é a camada que se apresenta, que tem o código relativo aos artefatos relativos à apresentação ao utilizador. Neste caso, é um utilizador. E a outra que é de domínio. Portanto, no fundo, isto que aqui está, que eu vou chamar layered architecture, é uma forma clássica de organizar software em camadas, em que o conjunto das peças que pertencem a cada uma destas camadas tem um propósito muito claro. Ok? Que é, ou é o propósito de satisfazer as necessidades de apresentação ao utilizador, ou é para representar o domínio, ou é para promover, ou resolver os aspectos relacionados com o acesso aos dados. Ok? E a obtenção desses dados. Certo? Portanto, estas são as dependências legítimas. Aliás, vamos ver, não é? Se estas... Vou olhar para esta organização aqui. Olhem aqui. Olha, apresentação pode depender da domain lógica. Olha, isto não pode depender daquilo. Pois não. Estão a ver? Portanto, no fundo, isto que aqui está, tem uma forte relação com esta organização. Continuando. Então, e onde é que está isto? Esta história? E é aqui que eu vou fazer a ligação com a pergunta que me fizeram há pouco. Isto que aqui está, é um padrão de desenho, portanto, é um padrão de solução, característicamente usado neste contexto aqui. Aqui. Vou fazer aqui esta coisinha. Opa! Estou parvo. Ctrl Z! O que é que estás a... Ah! Ok. Ctrl Z. Agora, vou pôr aqui Ctrl V. Vou diminuir isto tudo. Uau! Vou fazer grouping disto. Grupo. E vou fazer diminuir isto tudo. Fica pequenino. As letras, deixei cá ver se eu consigo arranjar a que maneira das letras desaparecerem ou ficarem muito pequenininhas. Mas acho que dá para perceber, não é? Aliás, vou apagar as letras e ponho só aqui um C. aqui um V e aqui um M. Isto que aqui está é relativo à Apresentation Layer. E o que é que é o modelo? O modelo é o que está abaixo. Ok? Ok. Deixa cá ver. O que é que... O MVC, todos estes elementos MVC estão a este nível. Ok? Ao nível da Apresentation Layer. Dizem. Epá, mas então o que é que é o modelo? O modelo é a fronteira entre a Apresentation Layer e a Domain Layer. Pode já pertencer à Domain Layer? Sim. Por cientificação. Ok? Deu para perceber o Underchild? Certo? Mas há muitas variantes. Também há variantes disto. Aliás, o meu trabalho de socialista é acerca de usar esta abordagem, não desta forma Layer, mas de uma forma concêntrica. Ok? Mas eu não queria perder aqui nisso. Está bem, pessoal? Onde eu quero chegar é que esta é a outra ideia que nós nos vamos agarrar para organizar o software. Está bem? O que estamos aqui a fazer. Nesse sentido. Já agora, outra coisa. Se vocês se lembram, uma das grandes ideias que eu falei na última aula, que já foi o ano passado, já foi há muito tempo, foi a valorização da imutabilidade. Onde? Aqui. Ok? No âmbito do domínio. Valorizar a imutabilidade. Portanto, essas são as características da peça que nós temos até aqui. O que é que nós temos para já, então, aqui? Ok? Temos o modelo de domínio, que é uma coisa elementar, é uma board, não é? Com uma representação adequada ao processamento dos dados, ok? Das jogadas, saber o que é que posso jogar onde. As coordenadas, para descrever o que é que está onde na board tic-tac-tac-tac. E pronto. E é isto. E depois, o que é que tenho mais? Tenho uma board view, que é um composable, uma view, que eu pus aqui na UI, estão a ver, que é responsável por quê? Por mostrar aquele tabuleiro, ok? Portanto, o tabuleiro do jogo do galo. E, por fim, a tile, que serve para quê? Serve para representar individualmente uma das partes, das casas do tabuleiro. Está bem? Portanto, são dois composables. A board view tem, usa o composable, é composta por, passa a redundância, por tiles. Estão aqui, ok? Foi esta a organização. E, por fim, o tal código de orquestração, que para já é alimentar, porque não faz muito, que o que é que tem? Tem isto. Tem um composable que é composto por uma board view, cujos dados são dados por aqui. O que é que eu estou aqui a fazer? Isto é importante relembrar. Estou a usar a abordagem proposta em desktop compose. Na verdade, em compose, em geral. Cujulinho que eu coloquei aqui, salvo erro. Vamos lá aqui. Thinking in compose. Está aqui, ok? Estão a ver? Não há o anterior. Thinking in compose. Vocês forem atrás disto. E de state management. Se forem atrás disto. O que vocês vão constatar é que existem estes dois diagramas que são bastante importantes, que é que indicam a forma preferencial da organização do código, da UI, quando estamos a usar compose. Lembro-me de ter dito que essa organização estava fortemente condicionada pela framework que usamos. Pois, ora aí está. E o que é que isto está a dizer? O que é que isto está a dizer é isto, que é os dados fluem dos composables de nível superior para os composables de nível inferior. Ok? E que os eventos fluem no sentido oposto. O que é que eu quero dizer com composables de nível superior e de nível inferior? O que é que é isto? A conversa é esta. Vamos olhar para o nosso exemplo. E vamos olhar para aqui, para a composição. Portanto, esta composição já não é assim. Isto é treta. O que é que nós temos? Agora temos um composable que eu chamei app, que eu vou traduzir aqui no meu diagramazinho em app, composable app, está bom. Não entra dados. No caso, este composable não recebe dados, como vocês estão a ver. Ele gera o seu próprio estado. E o que é que é o estado que ele gera? Lembra-se da história do remember the multiple state of? O estado que é gerido por este composable é a bordo. Referência direta para o modelo, para o domínio. E então, vou pôr aqui, ele tem aqui o estado que é a bordo. Olha como é que eu represento o estado. Eu não queria usar a base de dados um cilindro. Vou pôr aqui isto assim. Epá, não. Está horrível. Está horrível isto. Vou pôr aqui um círculo na mesma. Olha, há falta de melhor. Mas é um círculo que é vermelhinho, para ficar lindo. Que é a bordo. Está bem? Ora, vermelhinho, mesmo lindo. O Benfica está em grande, pá. Está em grande. É o maior. Malha-me Deus. Ai, ai. Ok? Que é a bordo. E agora? Na verdade, o que é que isto faz? Isto faz é o seguinte. Dados não entram. Não entram dados nenhuns. Eles são geridos internamente. Aqui, ok? Olha. Em função destes dados, a Composobalab produz uma composição. Que composição é essa? O que é que eu estou a dizer? Lembram-se desta conversa? Ora, é uma board view. O que é que é uma board view? Uma board view é um... Ah, e há a board view, o que é que eu passo? Os dados. Portanto, aquele conjunto dos Composables que cumprem este padrão que eu tinha aqui antes, de entre a porca e sai chouriço, isto é, entram os dados e sai a composição, são a board view e as tiles. Ok? E as tiles. E o que é que é uma tile? Deixa cá ver. O que é que é uma tile? Vamos ver. O que é que nós fizemos para aqui? Uma tile é coluna com rows. Valeu-me-deus. Não, desculpa. Isto é a board. A board view não tem tiles diretamente. Pois não. Tem uma column. Lembram-se? Column. Tem, depois, várias rows. Acho que vocês já estão a perceber a ideia, não é? Anda cá, filho. Tem várias rows. E a row tem várias tiles. Valeu-me-deus. Uma. Duas. Dá para perceber a ideia. Três. E por aí fora. Ou seja, este conjunto de composables que eu estou aqui a representar, são aqueles que, de facto, obedecem àquela lógica que estávamos a falar, que é, entre a porca e sai chouriço, isto é, entram dados e sai uma composição. Ok? Já agora, deixe-me só pôr isto aqui, que o meu OCD está a me atrofiar todo. Por aí, sim. Está bem? Agora, podia replicar isto, que aqui está. Duas. E apagar isto tudo. Já agora. Já que comecei, acabo, não é? Isto que aqui está assim. Isto que aqui está assim. E, já agora, Ctrl V. Ups. E. E ainda outra. Portanto, é disto que estamos a falar, não é? Portanto, esta, 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 a composição BoardView é um column com várias rows e as rows têm vários tiles. Na verdade, a tile ainda é mais coisas, não é? Ainda tem lá dentro uma imagem. Estão a ver? É uma box com uma image. Ou seja, cada tile, na verdade, ainda é mais uma box com uma image. Mas, já deu para perceber a ideia. Está bem? Portanto, o que é que eu estou aqui a fazer? Todos estes, incluindo a BoardView, cumprem o padrão que eu tinha antes. E qual é que é o padrão que eu tinha antes? Era este. Bem, Paulo. Vai lá, vai. Estás bonito de tudo. É tudo. É isso. Qual é que é o padrão que eu tinha antes? Era este. Entram dados. E sai uma Composition. Ok? Composable. Todos estes. O único que não cumpre este padrão é o Composable, que está na origem disto tudo. Isto é, o que está na raiz do grafo da composição. Este Composable. Que eu, para já, chamei Up. Ok? A minha sugestão de organização, agora que aí vem, é o quê? É formalizar a existência de um Composable, que é a janela. Que tem, entre outras coisas, um menu e a BoardView. E é esse, ou seja, eu vou pensar a minha UI em termos de janelas. Vou definir uma Main Window. Ok? Uma janela principal. E essa janela principal vai ser aquela que vai ser responsável por orquestrar, vai ser o controller, está bem? No tal padrão MVC. Vai ser o controller. Vai ser quem é responsável por capturar os eventos dos Composables abaixo e transformá-los em ações sobre o modelo e, depois, os resultados disso, os novos dados serem empurrados de novo para a recomposição. Está bem? Espero que tenha dado para entender. No fundo, o que eu estou a dizer é isto. Portanto, eu vou criar um Composable, ao qual eu vou chamar Main Window. Esse Composable Main Window vai ser o controlador que vai ser responsável por interagir com o modelo e obter os dados, salvar os dados e dar a sete e, por fim, promover como é que isso é desencadeado. Por reação aos eventos, estou a ver, dos Composables, das vistas. E, depois, o resultado dessas operações vai ser de novo empurrado para as vistas. Está bem? É isso que eu vou fazer. De momento, o que é que eu tenho? De momento, o código que aqui está a elementar é só isto. É um... Como veem, já está em parte feito, que é isto. Eu jogo às cegas. Portanto, sempre que há um evento de seleção na tile, é executado este código. Este código que aqui está faz o quê? Se a posição não estiver ocupada, então faz a jogada. E fazer a jogada é fazer o quê? É atuar sobre o modelo. Isto traduz-se numa nova instância do modelo, que eu altero ali, no Mutual State Of, e isto tem consequência... A consequência é a recomposição. Ok? Não, isto é o controlador. Quando eu falo ali do controlador, estamos a falar de qual é que é o papel de cada um destes intervenientes. Ok, Maroc? Está bem? Antes disso... Antes disso... Isto tudo acerca das grandes ideias para organizar este software. Antes disso, vamos por uma coisa mais simples. Vamos começar passo a passo, que é... O que é que eu quero fazer agora? Agora já tenho isto a funcionar assim. Ok? Que eu vou pôr a correr. Carrega e joga. Se carregar outra vez, não acontece nada. Certo? E agora aqui, ao lado. O que é que eu quero? Primeiro passo. Garantir que esta informação fique guardada na base de dados. Lembre-vos o seguinte. Qual é que é a ideia que está aqui? A ideia é... Eu, para poder jogar entre duas aplicações, eu vou ter uma base de dados partilhada. Já disse que isto não é, em geral, uma boa ideia, não é? Misco. Ou seja, eu devo ter, de alguma forma, proteção no acesso aos dados, para ter a certeza de quem é que está a aceder aos dados ou não. Mas, para já, por simplificação, nós arranjámos isto, basic. Ah, isto é ela. Não, esta base de dados é feia. Bem, lá estou eu com o meu OCD aqui a bombar forte. Eu gostava de ter aqui uma base de dados bonita. O ML, o ML não está cá nada, pá. Onde é que está isto? Oh, meu Deus! Misco. Eu gostava tanto de encontrar o Advanced. Isto é avançado. Olha, está bom. Pronto. À falta de melhor, vai esta. O que é que eu estou a dizer? O que eu estou a dizer é que eu vou ter várias aplicações, várias instâncias de aplicação, que estão a comunicar, por intermédio, de uma base de dados. Portanto, uma escreve. Ok? A outra lê. E vice-versa. À vez. Ok? Portanto, quando uma escreve, a outra vai ler. E agora o papel troca. Quem leu na jogada anterior, agora vai passar a escrever. Está bem? Portanto, é isso. É isso que está aqui envolvido. Certo? O primeiro passo que eu vou fazer é só este. Vou fazer esta parte aqui. Que é salvar na base de dados. Está bem? Na document.db. Em Mongo. Base de dados local. Para o efeito, o que é que eu vou fazer? Vou, num primeiro momento, criar uma nova representação. Ok? Um fenómeno muito curioso que eu tenho vindo a observar, por exemplo, no quinto semestre, é que a malta tem a tendência para criar o tipo que representa a bordo. E apenas este tipo. Ou seja, eu tenho aqui um tipo que é a bordo. E agora a malta começa a pensar em maneiras de pegar nisto, nestas instâncias deste tipo, e colocar-o na base de dados. Isso não tem que ser assim. Ou seja, não tem que existir apenas uma única representação para os dados do domínio. Podem existir várias representações. E essas representações estarem adequadas ao uso. Ok? Portanto, eu posso ter tantas representações quanto as que eu queira, de acordo com o fim, com aquilo que eu vou fazer com os dados. Esta representação que eu tenho aqui adequa-se aos cálculos, como vocês viram, e ao rápido acesso a uma dada posição do tabuleiro. O que eu vou fazer é criar uma outra representação, cujo propósito é meramente o de armazenamento numa document.db. Eu vou copiar aqui do lado, ok? Perdoem-me, pessoal. E descrevo o que estou aqui a fazer. Portanto, ao lado, ao lado, ao lado, ao lado, onde é que tu estás? Estás aqui. Vou aqui ao meu modelo. Antes de mais, vou fazer o seguinte. Ora, vamos aqui à função mãe. Estão a ver? Portanto, vou desenhar um DTO. O que é que eu quero? O que é que isto quer dizer? Vou desenhar um tipo de dados, cujo propósito é transportar os dados na fronteira da aplicação. Isto é, à saída da aplicação para a base de dados e vice-versa. Está bem? Eu chamo-lhe DTO, mas há também neste contexto quem chama entities. Qual é que é a diferença entre uma coisa e outra? A principal diferença entre ambos. Ambos são acerca de representações dos dados. Vocês estão a ver que aquilo que eu estou a dizer é que existem vários nomes para representações de dados. Então, o que é que esta designação... Em que é que difere a designação DTO ou entity? Qual é que é a diferença? A diferença aqui é qual é que é o propósito. Como é que aquilo vai ser usado? E como é que isto vai ser usado? Na verdade, vai ser usado para guardar uma base de dados. Normalmente, a isso chamam-se entities. As entities são as entidades de domínio que são preservadas numa base de dados. Mas isto é também muito usado quando as entities são mutáveis, quando podem ser mudadas. Eu aqui estou mais a pensar numa abordagem de DTO. Isto é, um tipo de dados imutável que eu agora uso para representar essa informação fora do espaço de endereçamento. Isto é, fora do processo. E, portanto, é possível que seja um DTO. Independentemente dessa discussão, o que eu quero é ter uma nova representação dos dados. E é isso que eu vou fazer. Vou copiar aqui. Assim, há maluca. Antes de mais, vou arranjar aqui um novo package ao qual eu vou chamar storage. Ok? E depois, aqui dentro, vou copiar isto. Querem ver? Ora bem. Game state. Não sei se gosto do nome. Pumba. O que é que eu tenho aqui? Vamos olhar com calma para isto. É um tipo de dados elementar. Ok? Isto é termo. É um tipo de dados elementar. O que é isto? Era uma vez o estado do jogo. Game state. Deixem-me pensar. Board state. Vou-lhe chamar board state. Pode ser game state. Vá. Vou manter. Deixem-me ver aqui o chat. Ok. Está pacífico. Portanto, dizia. Arranjei aqui um tipo de dados, que é o game state. Qual é o propósito deste tipo de dados? Representar o estado do jogo. Isto é, tal como está o tabueiro e quem é que é a jogar. A representação que eu tenho aqui cumpre que requisitos? É para representar isto fora do processo. Isto é, atirar para fora do espaço de enderçamento. E por isso, o que é que eu fiz? O conjunto das jogadas eu codifiquei numa string. Ok? Portanto, a sequência de jogadas está codificada numa string. A malta poder-me a dizer. Então, mas espera aí. Tu tinhas-nos dito que isso era a má ideia. Que era a história do primitivo obsession. Lembra-se do início da disciplina. Então, e aqui? Não é isso que está a acontecer? Não. Não, porque eu vou usar esta representação, este tipo de dados, apenas para guardar, para pegar nos dados que estou a usar internamente à aplicação e a tirá-los para o exterior. E vice-versa. É só isto que está aqui a acontecer. Reparem que operações é que existem. Estão a ver? Portanto, este estado que aqui está, esta informação é usada exclusivamente para isso. E, portanto, uma string é mais que boa para isso. Está bem? Portanto, a seguir o que é que eu fiz? Arranjei uma função de extensão de borda que transforma uma borda numa coisa destas. E vice-versa. Ok? E vice-versa. Uma função de extensão de GameState que transforma um GameState numa borda. Ok? E é isto que eu tenho aqui. Portanto, arranjei um tipo de dados cujo propósito é representar a informação do jogo na travessia, na fronteira, no exterior do processo da minha aplicação. Ok? Ou seja, voltando aqui aos nossos bonecos, quando estou a lidar quando estou a lidar com o tabuleiro dentro do espaço de ensinamento desta aplicação, eu uso a borda. Quando quero passar essa informação ou obter essa informação, uso o GameState. Está bem? Portanto, o borda é usado internamente, o GameState é usado externamente. Está bem? Esta é outra ideia importante, parece-me que é, usar tipos diferentes para representar a mesma informação, mas os tipos são diferentes porque as decisões tomadas nesses tipos são condicionadas pelo uso que vai ser feito desse tipo. Ok? E aqui, bordo. é isto que eu estou aqui a tentar representar com o internamente e o externamente. Ok? Está bem? Portanto, o primeiro passo é exatamente este. Vou pegar neste tipo de dados que agora acabei de criar e vou guardá-lo numa base de dados. Está bem? Na base de dados do MongoDB. Certo? Deu para perceber o critério de desenho disto? Por que é que eu desenhei assim? Ok? Na verdade, não desenhei a vossa frente. Cheguei, copiei e postei aqui. Mas, epá, é um desenho elementar. É um game state que tem um eterno que é o próximo e tem a sequência das jogadas. Depois, o que é que é uma sequência das jogadas? É uma string. A string é codificada do seguinte modo. Se a casa está vazia, portanto, é linear e se a casa está vazia é um espaço. Se não, ou é um X ou é um O. Pronto. E, portanto, o que eu fiz aqui foi converter a bordo numa lista e depois mapear ou transformar cada um dos elementos dessa lista deste modo. E, no fim, fazer, colocar tudo numa string com o joint to string. É o que está aqui. Ok? Muito simples, mas do que era. O processo inverso é este, que é uma string para uma lista de jogadas, que é o tamanho da string que tem que ter a dimensão conhecida do número de tiles e agora é para cada elemento, para cada char da string, se o char é um X então é um cross, se é um O, um O assim, é um O ou zero, é um, molas, estou sininho, é um O, maiúsculo. É um círculo, caso contrário, é NU. Está bem? Pronto. E, por fim, vou guardar isto. Portanto, isto é a conversa, é a conversa acerca de da necessidade de criar um novo tipo de dados para representar o estado do jogo. Ok? Este tipo de dados é fundamentalmente a mesma coisa que é representada pela bordo, mas com uma pequena ressalva. O seu uso, o uso que eu vou fazer daquilo é para representar os dados fora do processo. Ou seja, fora da, uma vez atravessada a fronteira. E isso, isso determina o desenho de um tipo de dados diferente. Ok? Depois, o próximo passo é eu quero arranjar a peça que é responsável pela interação com a base de dados, propriamente dita. A interação com a base de dados que eu vou fazer já agora. Onde é que eu colocaria este DTO? Reparem, eu coloquei aqui no storage. Este DTO é uma peça que está aqui. O DTO é uma peça que está aqui, este nível. Aquele game state. Está bem? Está aqui, é o nível da data layer. É acerca da representação para efeitos de atirar os dados para o outro lado. Certo? Não é domínio. Aqui, está o modelo, está a bordo, aqui é aquele game state. Está bem? DTO, Entity. Perceberam a diferença, espero. Mas dizia, dizia, voltando então aqui ao nosso, à vaca frio, o próximo passo é então arranjar a peça responsável pela interação com a base de dados. Essa peça existe, como eu fiz na billboard application, numa forma de um conjunto de funções utilitárias que vocês, presumo eu, estejam a usar no vosso trabalho. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou criar aqui o novo package dentro do storage, o package que eu vou chamar MongoDB e este package vai conter as peças especificamente usadas para aceder à MongoDB. Uma delas é este utility que eu vou copiar aqui. Paste. O que é que este utility tem? O que vocês já conhecem. Está bem, pessoal? Nada de extraordinário. O que tem aqui é um conjunto de funções utilitárias que simplifica o acesso a uma base de dados de MongoDB. Simplifica para o nosso contexto. Isto não tem a pretensão de ser uma biblioteca de uso geral. Simplifica para o nosso contexto. É o que eu tenho aqui. Com um conjunto de atrasos artificiais, como eu já vos falei, quando falámos do modelo de trading disto. Copiei exatamente a mesma... Já agora deixei cá ver. Não. Não vou usar este. Desculpem lá. Vou usar outro. Tem uma pequena variante que eu já vos vou... retirar... Retirei estas latências, estes atrasos. Vou apagar isto. Vou levar antes este. Desculpem lá. Pai, se espirrar... Desculpem já de avanço que eu estou aqui na iminência de espirrar. Vale a-me desta. Mas ainda não foi desta. Apaga-me. Sim, sim. Ah, não. Do refécter. Sem medas. E agora, este é que é? CTRL-C. CTRL-V. Está bem? Paste, sim senhor. Pumba. O que é que eu tenho aqui, então? É o mesmo que vocês conhecem com uma pequena diferença. Não tem aqueles atrasos. Está bem? E tem aqui uma coisinha que é este. No final, tem este replace upset. Ok? O que é que isto quer dizer? Um update. Um update. em vez de ser em vez de só atualizar um documento já existente no caso desse documento não existir criou. É um update insert. Daí este nome upset. Ok? Portanto, o que que isto está é? Eu transformei o update document que atualizava um documento já existente numa operação que caso esse update esse documento não exista o update transforma-se num insert. É, portanto, um upset. Update insert. Está bem? É a única diferença que está aqui. De resto, de resto, o que é que eu preciso? Vou usar isto, naturalmente. Vou usar isto como vocês já usaram, presumo eu. E, por fim, vou concentrar-me no desenho da peça de software que é responsável por mediar, por regular o acesso à base de dados. Ok? Para o efeito vou usar uma abordagem tradicionalmente chamada de repositório. O que é que é repositório? É um padrão de desenho que, que diz que caracteriza a forma de acesso a dados como um conjunto de operações sobre uma coleção de dados. Ok? Portanto, o que eu vou fazer é que vou arranjar uma interface, uma abstração que reúne o conjunto das operações que eu quero fazer sobre os dados. Está bem? No caso, que dados é que são? Os jogos. Os jogos existentes. Está bem? Portanto, é o que eu vou fazer. O primeiro passo vai ser arranjar aqui uma abstração e essa abstração vou-lhe chamar games repository. Está bem? Games repository não é uma classe, é uma interface e dizia é uma interface e esta interface serve para reunir o conjunto das operações que são admissíveis sobre os dados, sobre o conjunto dos jogos. Portanto, estou a usar esta abordagem do repositório no sentido em que este é o contrato que vai conter as operações de acesso ao conjunto dos jogos. está bem? Normalmente, operações do género crudo. Isto é, create, update, delete e read. Portanto, read, create, o C, read, é o R, o update e o D de delete. Vou colocar essas operações aqui. A primeira operação, lembram-se, o que é que a gente queria fazer? A gente queria fazer isto, que era update operation. Bora lá. Portanto, eu vou fazer aqui um update, é uma fun, update, ongoing game. Ongoing. E vou admitir que o update ongoing recebe como parâmetro uma, recebe como parâmetro uma string que é o identificador, ok? E, que é o identificador do jogo a fazer update e recebe também como parâmetro os dados a serem guardados. E os dados são o game state, não é? são do tipo game state. Game state. Está bem? Esta é a abstração que eu estou a imaginar que existe aqui. Era uma vez. Já agora, porquê que eu começo por uma abstração? Deixa-me olhar para o chat, a ver se o chat está sossegadinho. Ah, ok. Porquê que eu começo pela abstração? Porque a ideia, lembram-se, a necessidade de testar o software faz com que faça sentido eu criar esta abstração para que possa substituir nos testes a implementação real que interage com o MongoDB por uma ou outra que, na verdade, defini-se que é uma MongoDB. Está bem? É essa a razão de essência desta abstração. Por analogia ao que já fizemos antes, não há aqui diferenças. Continuando, então, o update on going é o quê? É acerca de atualizar o jogo com este identificador. Está feito. Próximo passo, criar uma concretização disto. Já agora, eu tenho aqui, não quero fazer que há nada disto. Já agora, portanto, o próximo passo é criar uma concretização disto. Vou chegar aqui e dizer, era uma vez, isto é, uma classe que implementa esta interface, a MongoDB Games Repository. Ok, está-se bem. MongoDB Games Repository, que é, não adiciono nada, que é uma classe que implementa Games Repository e que está a pedir, por favor, implementa-me. Implement members. Ok? Portanto, o que é que eu quero fazer aqui? O que eu quero fazer aqui é, então, somente isto. É usar uma daquelas funções utilitárias que eu tenho aqui no meu Utils. Ok? Usar uma destas funções, nomeadamente esta função, update document, para salvar. Já agora, mas em que base de dados? Vou usar a mesma abordagem de antes, está bem? Portanto, este MongoDB Repository recebe como parâmetro a base de dados, que é uma Mongo Database. Está bem? Ah, falta-me o val. Já agora ponho aqui o valzinho. Portanto, é isto, o MongoDB Games Repository é parametrizado com a base de dados. Fixo. Próximo passo, parametrização da base de dados, meu Deus, já é meio-dia, valha-me Deus. Próximo passo, é ir à base de dados, obter a coleção, DB, ponto. O que é que eu quero fazer? Quero obter, já agora, desculpem, estou devagar. Quero usar este update document. Este update document é atualizar um documento que potência, então, uma dada coleção. Ah, ok, portanto, eu quero fazer update document. Para já, qual é que é o tipo dos dados que eu vou lá guardar? O tipo dos dados que eu lá vou guardar ainda está por definir, não é? Eu ainda não defini. Ok. Então, vou guardar lá, vou lá guardar o quê? Vou arranjar aqui um gameState entry, uma data classe, private data classe, data classe, gameState entry, que é um par, val, id, do tipo string. Por que é que isto serve? Lembram-se, devemos ter dito, isto que aqui está é uma propriedade que, por convenção de nome, é reconhecido pela MongoDB como o identificador daquele documento. Está bem? Portanto, o identificador do documento está guardado no próprio documento. Id string e do outro é, agora sim, o tal gameState. Game. Do tipo gameState. Ok? Portanto, o que eu vou guardar no documento.tv são coisas destas. É objetos deste tipo enriquecidos com uma propriedade underscore id do tipo string para identificar aquele objeto. Certo? Para perceber a ideia? Pronto, e o que é que é o gameState? Relembro, é isto. Que é a vez e jogadas. Próximo passo. Próximo passo é, de facto, salvar isto. Ok? Para isto, preciso chegar à coleção. Que coleção é que eu vou usar? Para já, vou usar uma coleção que vou chamar de ongoing. Está bem? Vou arranjar aqui uma constante. Isto é, vou arranjar uma coleção de documentos que é a coleção que contém os jogos em curso. Ok? Portanto, vai ser aqui um private const vale que eu vou chamar ongoing collection. ongoing id. Está muito bom. Que vai ser ongoing. E agora, uso aqui o ongoing id para fazer o seguinte. db ponto getCollectionWithId que vai produzir coisas do tipo gameStateEntry e sobre o id é este, ongoing, e sobre isto fazer a plate document. Passando como parâmetro a entry que eu vou criar agora aqui no instantinho. GameStateEntry com id e com game. Ok? Dá para perceber? Muito simples, mas do caraças. Olhar aqui para o chat outra vez, ver se está suscadinho. Ok. Está bem? Portanto, muito simples, mas do caraças. Arranjei uma função que atualiza na base de dados uma implementação daquele contrato geral que atualiza na base de dados o documento com aquele identificador. Muito simples. Estou a presumir que o documento que o jogo está dentro da coleção ongoing. Está bem? Continuando. Está feito. Já agora, por menores disto, não trato erros. Já agora vou também retornar um booleano a dizer se a operação foi reconhecida como foi acknowledged. É lá. Estou aqui com um problemazinho na rede. Para que chatice. ok, 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 ok. Obrigado.